Maqui! Isa! Isa, tu lembra da surpresa que eu disse? Sim! Tu lembra? Você falou que não tinha surpresa. Mas chegou uma surpresa. Umas comprinhas que eu fiz na Sh constructive. Vamos lá pegar? Não. Tem comida na tua boca, limpa aí pra não mostrar pro pessoal. Vamos lá pegar? Vamos lá, Isabela, pegar. Vamos lá, Isa. Gente, a gente tá indo ali. Na portaria, pegar umas comprinhas que chegaram da Xem. E eu nem lembro o que é direito, né, Issa? Tu lembra o que é? Tu lembra o que é? É o quê? É as coisas da lojinha. É não, são outras coisas que eu comprei. Vamos começar. Vamos lá na portaria ver o que é. Aguardem. Gente, olha quem veio também, meu cachorro. Tá fofinho. Minha mãe foi, Maqui, pegar um negócio que chegou, foi. Olha ali a portaria, gente. Estamos chegando. Já está chegando. Gente, já chegou a encomenda, acabamos de pegar. Gente, olha o barulho aqui. Minha mãe falou pra eu não mexer, muito assim, balançar, porque pode quebrar. E como é que você... E o YouTube pode ser vidro, né? Também não sei. Tchau. Tchau, não, né? Tem que ir em casa, a gente mostra. É, chega em casa, a gente mostra. Tchau. Gente, chegamos em casa. Gente, tem outro buraquinho, viu? Finalmente. Vai, mulher. Rasga. Isa, cuidado o dedo. É melhor tu rasgar, menina, é isso? Ó, olha. Eu juro que eu não lembro o que é isso. Rasga, rasga, rasga. Tira, depois a gente vê. Tira tudo. Depois a gente vê o que é. Rasga mais, Isa. Tem muito brinquedo. Rasga mais. Tem muito brinquedo. Não lembrava disso. Isso aí não vem um bichinho verde, não? Eu tinha comprado um negocinho verde de dente, parece um croc... Não, eu vou até ver nas compras se faltou alguma coisa. Não, era outra coisa. Agora vamos mostrar um por um? Não, mas nada não. Vou abrir. Não, isso aqui não, licença. Isso aqui é meu, não precisa abrir. Isso aqui é uma liga pra academia. Porque também é seu. Ó, Vanessa. Chegou, Vanessa. O que mais é isso? É nosso, abre. Ai, pra colocar o celular. Eu tenho um desse aí, comprei na Shen também. Ai, é fraquinho, quebrou, eu comprei outro. Abre tudo. Me lembro. Gente, isso é um suporte pra colocar no celular. Muito massa. Depois eu coloco montado aqui. É muito massa esse suporte. Menina, ganhou quantos, hein, bichinho desse? Eu achei que era só... Isso, isso é uma brincadeira que existia antigamente. É muito massa isso aqui. É como? Abre um, abre só um. Abre isso aqui. Abre só um. Ó, gente, como é que é isso? Tem que assoprar e essa bolinha subir e voltar novamente. Olha que massa esse cachimbinho. Vamos mostrar as outras coisas? Depois a gente faz um vídeo... Gente, eu vou fazer um vídeo só mostrando cada uma dessas coisas depois. Isso é... Mostra aqui, mostra aqui. Licença, mostra aqui. Solta aí, mostra aqui. Ó, gente, isso aqui é... Como é o nome disso, Isa? Aqui é... A gente vai fazer um vídeo depois, explorando isso aqui. Aqueles velhos balões que a gente adora. A gente, na Shein, tava super, super em conta esses balões. Vai fazer um vídeo também com isso aqui. Vê os dois pacotes desse. Aguarda que vai ter muito vídeo, né, Isa? De guerra de balões. Isso aqui eu vou abrir. O que mais? Ah, isso é bem massa também. Isso aí é um mini... Ai, gente... Como que é, Isa? Basquete também. Ai, eu sei, ué. Faz um vídeo também só mostrando isso daí. Mas agora eu vou dar um spoiler. Cadê? Onde é que bota? Aqui. Não, deixa eu ver. Vira aqui pra não quebrar. Pelo amor de Deus, isso aqui é muito fraquinho. Isso. Aí coloca a bolinha aqui, ó, gente. Descente. Coloca a bolinha aqui. Não sei, mamãe. Só que a bolinha não fica direto. Vai cair, vai cair. Coloca mais pro meio. Tem que ter calma, Isa. Tem que ter calma. Isso é bem frágilzinho. Esses brinquedos são super baratinhos, gente. Bem conta, esses brinquedos. Eita. Depois a gente faz um vídeo também só mostrando isso. Mostra mais coisas. O que mais veio? Hum, tiara linda. Abre, mulher. Tem que abrir. Tem que abrir. E com calma também, pra não quebrar essas tiaras também. Olha que tiara linda. Gente, como você tocou. Deixa eu ver o arco. Gente, assim é mesmo. Gente, perfeito. Coloca, Isabela. Perfeita o arco dessa tiara. Vira aí. Vira aqui pra mim. Peraí, vamos... Peraí, dá uma pausa aqui e vou lhe ajudar. Pronto, gente. Quer ajudar, Isa? Olha que perfeição. É um plástico isso aqui. Perfeito. Olha, Joyce. Compre isso pra vender. Tá linda essa. Vamos colocar essa outra. Ah, lembra que você tem uma dessa? Que quebrou toda rosinha. Agora eu comprei colorida. Perfeita também. É sim. Licença. É sim, Isa. O arco dela é muito boa. Linda, ó, gente. Quer mais? Quer mais? Cadê? Olha, Joyce. Olha, Joyce. Que linda. E é bem revestida. Gostou, Isa? Gostou? Cadê o pá? Coloca outra pra pessoal ver. Ó, gente. De hoje. E por último, um jogo da velha que simplesmente eu vou ganhar de você em todas. Olha, gente. Eu vou ganhar dela em todas. Vamos só mostrar pro pessoal o material, como é que é. Pega aí. Ó, tem um plástico. Pega a tesoura. Cadê a tesoura? Só com a pontinha. Ó, gente. Que lindinho. São madeirinhas. Tá vendo? Só um momento. Madeiras. E madeira tá perfeita pra você brincar. Já estamos inaugurando aqui. Ninguém vai ganhar. Mas olha que perfeição, gente. Olha que perfeição. Tudo isso aqui foi na Shen. No site da Shen. Vejam que diversidade de coisas que a gente consegue encontrar na Shen. Desde brinquedos. Suporte pro celular. Uma liga. Pra academia. Xuxinhas. Xuxinhas. Brinquedo. Enfim. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Você. De novo? Duas vezes? Pode ver de novo. Por aqui. Eu acho que o X tem que ser primeiro. Porque... Eu errado aquele. Alguém não prestou atenção. Enfim. Ninguém ganhou. Ganhei. Verdade. Agora que eu percebi. Verdade, gente. Olha só. Bate. Agora que eu percebi. Tem aonde se ver, gente? Gente, olha. Outra vez eu vou chamar as minhas amigas. Quando elas estiverem em casa. Pra gente jogar esse jogo. Jogar esse jogo juntas. Uma chance dela. Outra da outra. E outra pra mim. E vamos brincar disso. Mas eu acho que outro dia, né mamãe? Isso. Até aquele outro. E esse aqui, ó. Esse daí eu vou... A gente faz um vídeo, pessoal. Depois mostrando. Brincando com isso. É. Brincando também com as amigas. Mostrando isso. Mostrando isso. A gente vai fazer o vídeo depois. O que foi mais pra mostrar uma introdução. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Ative as notificações. Se inscreva. Beijos mais novos. Gente, se inscrevam muito. Isabela tá com 5.500 inscritos. Se inscrevam muito. Vamos bater 10 mil a meta, Isa. Vamos fazer uma festa. Se chegar a 10 mil, né? Então se inscrevam. Se inscrevam, gente. Tchau.